E a presença, né, conhece muito bem aqui, Sepultura, Igor Cavalera, Paulão, Max, Andréas, Paulo Isidoro. Paulo Isidoro. Antes de mais nada, mano. Primeiro show no Brasil, agora, antes da turnê latina, como é que vai ser essa turnê? Quem fala? Quem se habilita? Vai ser muito louco. Ah, meu, acho legal, cara. Infelizmente, mais uma vez, não deu pra incluir o Brasil inteiro, né? Mas a gente vai fazer em outubro, a gente já tá olhando com os caras que estão fazendo esse show. A gente achou que ia ser bancado, vir aqui na América do Sul e não tocar pelo menos um show, né? Então a gente espremeu um show aqui no Olímpia e o resto é Argentina, Chile, Peru, Venezuela, Porto Rico e México. Porto Rico, é? É, tipo, não. Não. Vocês tiveram que excluir algum show pra tocar aqui no Brasil ou já tava... Não, a gente espremeu, cara. Tirou uns dias off que a gente tinha, né? Alguns dias a mais que ia ter de folga e a gente botou a data do Olímpia. Depois só voltam em outubro, é isso? Pra uma outra turnê por aqui? É. E aí, como é que vai ser? Vai ser o Brasil inteiro mesmo? A gente quer, né, meu? Fazer legal, cara. A gente tá... Eu até fiz a entrevista lá de Phoenix, acho que saiu na Folha hoje, cara. Que é o país que a gente quer mais tocar do mundo inteiro hoje é o Brasil. É a situação invertida de 10 anos atrás, né, meu? A gente... Quando a gente começou, a gente só queria tocar fora do Brasil. Agora inverteu, cara. A gente quer tocar aqui. Por que isso, cara? Ah, eu queria estar a maior curiosidade de ir pro Norte, né, meu? Pro Sul, Manaus, cara. Uns lugares que a gente tocou só na época do esquizofrenia e do Benefit Remains. E aquelas turnê-baladas, né? Cometão, ônibus-cometa daqui até Caruaru, 50 horas no ônibus. Como é que tá hoje a estrutura? Já melhorou bastante ou não? Ah, tá legal, meu. Veio um equipamento legal de palco. Vai ter... Tem... Vai ter um palco diferente que é do Chaos AD, que é legal. Trazem tudo. Palco... Ou os B&A daqui, né, meu? Os B&A daqui, mais equipamentos, amplificadores, traz tudo de lá. Tudo de lá, cara. Traz tudo na inteira. Esse ano se tocar em vários festivais, é isso? Vamos tocar. Vamos tocar ainda. Quais festivais são esses? Tem o Donington, né, meu? Que é a gente, o Aresmith Headliner, Extreme, a gente, o Pantera, antes da gente, o Therapy. Tem uns outros festivais que nem sei o nome, cara. Que é um nome tudo estranho, na Dinamarca. Tem o Ross Kilda, em Copenhagen. Como é que a pronúncia aí, mano? Ross Kilda. Rosquinha. Rosquinha. Se você for a Rosquinha, vai ser legal. E vamos tocar com o Peter Gabriel, cara. O Peter Gabriel é o Headliner em Copenhagen. E a gente vai tocar logo antes dele. Imagina o choque de público, a gente toca e o Peter Gabriel entra. Você tem tocado com muitas bandas diferentes assim ou não? Fora do estilo Sepultura? Tão radical? Tão radical assim não, meu. Acho que essa é radical porque é Sepultura pra Peter Gabriel. Vai estar uma banda bem escrota também. Os Lá em Doctor. Os Negócios. Os Pindogs que vocês adoram. Inclusive, botar fogo, botar fogo nunca mais, os caras. Eu lembro que quem fica era Black Crow, eu lembro que tem uma época que... Os caras sumiram, graças a Deus, mano. Sumiram, desapareceram. Perua. Dinamo, por acaso, vocês vão tocar? Dinamo Festival, foram convidados, alguma coisa? Não. Não, porque acho que rolou esses festivais, né? Inclusive, acho que é bem perto da Dinamarca. Acho que o pessoal... Dinamarca é o da Bélgica, bem perto da Holanda. Acho que acabou... Acho que o Dinamo quem vai fazer o Suicidal, acho que vai ser. Pantera também. Aliás, se falar em Pantera, Biohazard, a gente vai ver Biohazard agora, vai ter uma turnê de Sepultura. Pantera, Biohazard por onde vai ser? Vai ter uma ideia? Estados Unidos. Estados Unidos, por ali. E tocar em Donington não é brincadeira, né? Capa nós, Monsters of Rock, não é qualquer um. Vamos lá, vamos ver agora. Onde que é esse Biohazard pra você? Esse aqui do Sepultura, a gente tá falando dessa turnê então nos Estados Unidos, Pantera, Biohazard. Você tocaram com eles antes, não tocaram? Biohazard já. Pantera nunca? Não. Só na brodagem? Só na brodagem. E isso vai ser antes de Donington ou vai ser durante Donington ali, ó? Vai ser... Durante. É, meu. Não, Donington é 4 de junho. É depois, né, meu? A turnê é em julho, começa em julho. Inclusive os caras, Biohazard e Helmet vão tá fazendo um show junto com Donington, vai ter um palquinho do lado. Ah, é. Vai de Zombie, vão ter mais outras bandas. É, a primeira vez que o festival vai ter um palco do lado. E Titãs, Titãs vai abrir essa turnê América Latina inteira ou só aqui no Brasil esse show? Não, não é. É Argentina e no... Argentina? Chile e Chile, é. E como é que é isso, cara? Uma banda que vocês homenagearam, assim, que de repente vocês ouviram muito, tá abrindo pra vocês agora. O que que mudou por aí? Ah, acho que vai ser legal. Eu vou tentar armar umas dianas, né, meu? Pra ficar... Eles fazem o show deles, a gente faz o nosso, aí no fim, põe a malandragem inteira no palco e... Mais de uma música ou só polícia? Acho que mais, né, meu? Vou tentar fazer mais. Acho que... Pra gente é legal, né, meu? É tipo... A gente tem tocado com bastante banda, inclusive com banda que a gente... Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente gosta pra caramba do Clutch e do Fojitano, né, e do Fear Facts, a gente botou as três bandas pra tocar com a gente. É legal tocar com as bandas que a gente gosta, né, meu? E acaba sendo amigo da gente e tudo. Clutch, inclusive, rolou um single com eles, é isso? É, que eu e o André fizemos. Que aliás, vocês que me mostraram. Aliás, teu... Marcos, Shotgun Marcos lá. É, a gente começou a tocar umas três, quatro vezes no show, aí eles gostaram pra caramba, ligaram pra gravadora, aí a gente tava gravando num show em Minneapolis, eles usaram o mesmo o caminhão, né, o móvel, a unidade móvel que tava gravando, a gente gravou deles também, vai sair num single dos caras. E o LP de covers, como é que vai ser isso? O que que vocês estão pretendendo, é, até o fim do ano? É, tá tudo gravado já, né, meu? Mas é só no Brasil que vai sair? A Roti Rani do que comentou, é, fazer um lance, é, só pro Brasil, eu acho. O que tem de covers, assim? Tem tudo que a gente gravou já, né, meu? Desde o Dead Kennes até o último que foi Ratos. É, coletânea e tal, vamos pegar o Jardim e o Jardim e o Jardim. Tem aquela do Mutantes, tem o Dead Kennes, tem o Lex Zabak, o Titã, o Final Conflict, o New Model Army, um monte de covers, isso. Tá tendo disso, vai sair também nesse LP. Ó, o que a gente vai ver agora é Melvins, pelo que eu sabe, vocês gostam de Melvins, é isso? Melvins é lindo, cara. É lindo? Eu só gosto do penteado daquele cara. Que emboso, ó. Então, vamos lá, Melvins agora, daqui a pouco a gente volta com Sepultura. Sepultura número 1, Point Blank no Neobomb número 3. Agora eu vi a última, que é Run e tal, Point Blank tem segundo, Sepultura tem terceiro. Isso interfere em alguma coisa ou não? Continua na brincadeira, o Neobomb. Ah, eu acho que não interfere, porque Sepultura é a banda, né, cara? É a banda principal. O Neobomb foi só uma zoeira que eu fiz e acabou virando em disco e teve uma repercussão melhor que a gente esperava, né, cara? Mas não rola nada. Tipo, eu já tenho feito entrevista e o neguinho perguntou, e agora? Como é que vai ficar aí esse Neobomb fazer muito sucesso? Se fizer algum sucesso, você vai ficar igual, sei lá, a S.U.D. que nunca fez turnê nem em porra nenhuma. Ficou só um pontuado ali, sim. Vocês já fizeram algum show com o Neobomb, ou não? Só de ano. Só de ano, nunca? Nada. Igor que participou, Andrés também. Só o Paulo que não participou, por que você não participou lá, mano? Eu não participou, eu emprestei meu equipamento pra ele. É uma boa maneira de participar ali. Conchendo o saco, falei, leva lá. Beleza. E o show de hoje? Show de hoje que vocês vão tocar aí, coros abrindo, grande banda também, mais de 10 anos de estrada. Como é que tá? Conseguimos botar os caras na última hora, que como o lance foi tudo feito bem de última hora, até a data, né? Tinha a turnê já pronta e não tinha a data no Brasil. A gente acabou, não ia ter banda pra abrir, a gente entrou em pânico, né, cara? Não quer entrar nesse esquema, só uma banda tocando. Então a gente conseguiu botar o coros, que é legal pra garar aí. Vocês contactaram eles da onde? De lá ou daqui, meu? Quando chegaram, a gente... Chegamos aqui, já trocamos ideia, vamos tocar, vai ter jam, isso é legal. Vai ter uma jamzinha? O que vocês estão prometendo pra hoje aí? Ah, não é surpresa, né, cara? Surpresa, velho. Fala nisso só pra confirmar, um show só mesmo e não tem papo. Porque tem muita gente que tá pensando, ah, não, de repente isso aí é papinho, furado e tal, vão ter outros shows. Confirmando um show só. É, vai ser um em outubro, a gente volta e faz o que dá pra fazer, né? Vamos ver na medida do possível aí. Perfeito, nesse meio tempo, nesse ínterim aí, vocês vão estar onde? Fazendo turnê por aí, essa turnê nos Estados Unidos, Donington e tal, Europa também. Austrália e Japão também. Austrália e Japão, mundial. Tudo antes de vir pra cá. Outubro vocês voltam, já vai ser o final da sua turnê então? Indo pro final. Indo pro final, ainda vai ter mais, depois do Brasil ainda vai ter mais. Deve rolar, acho que Europa mais uma vez, cara, que o disco pegou bem lá. Pegou bem? Pegou bem. Exatamente. Quem usei de... A Silvia Fontenay, chega aí, mana. Não, eles não vão embora, eu só entro para avisar que Saigas Total, entra a Disque MTV, possivelmente Sepultura na Parada, porque eu tenho apresentado direto vocês, número um, dois, ali, e eles vão... Eu vou tentar arrancar deles, que surpresa é essa de hoje à noite. É o gastão. É o belo videoclipe do Refus de Resist ali contando, muita porrada pra eles. Tenho presente pra te dar também. Muita porrada. Enfim. Olha essa produção. Pega o presente pra mim. Vamos, mas diz que é isso? Vamos. Será que eles vão estar no número um? Quem sabe, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Cacá que sabe. Eu não sei. Segura a onda, a gente volta já já. Daqui a pouco a gente volta. Gastotal. Eu não. Mais novo, assim, aprendi com o Max nesse instante. Paz, amor e metal. Porque isso é o que vai, começou hoje à noite no Olimpia. Prepara décimos, assim, fora ter no final de semana aí do ver o jogo, do Coringão. Comédia, né? Não vamos comentar, Sabeleza. Acabei de falar. Deixa eu formular minha pergunta, por favor, Igor. Fora, não tem nada pra fazer, palmeirense, desprogramado no final de semana em São Paulo. Deu, ensaiaram, já pisaram lá no Olimpia. Ainda não, né? Não, vai ser assim, na hora. Agora, vai ser sair daqui, lá, passar o som e mandar ver. Mas também vocês já estão fazendo esse show há quanto tempo vocês já estão nessa turnê? Depois que a gente se viu, a última vez que a gente se viu foi aquele verão em Cambori, você lembra, Max? Minha camisa reitinha. Aliás, começar a mostrar algumas coisas, assim, essa eu ganhei do café. Grande fotógrafo, foi um clube de sepultura. A camisa virou moda, né? Diz ele que está tão. É, virou que é o contrário, né, meu? Eu tá... Você estava endiabrado. Eu estava bem hate aquele dia. Você estava bem hate, é verdade. Foi a entrevista mais difícil, mas mais bacana que eu já fiz. Foi a sua. Moçada gostou bastante. Mas passado isso, vocês já fizeram um montão de shows. É, a gente foi, entrou em turnê, né, nos Estados Unidos, depois do Hollywood Rock. A gente ficou dois meses em turnê com o Clutch, Fear Factory e Ford Tunnel. Aí viemos pra cá. América do Sul agora. A gente tinha confirmado tudo e não tinha confirmado o Brasil. A gente sepremeu uma data no Olimpia pra não... Eu não consigo acreditar nisso. Pra gente não ser linchado. Eu não consigo acreditar nisso. Que vocês não têm dificuldade de arrumar data pra fazer show no Brasil? Acho que é o lugar mais difícil do mundo hoje em dia. Tá rolando um show, acho que em Malta. Mas não dá pra arrumar um show em Brasil, mano. É verdade, meu cara ligou. Mas vocês voltam e... Ligou de Malta? Ligou, quer fazer um show lá. E vocês vão? Claro. Acho que sim, acho que vai rolar. Tá vendo? Quanto mais esquisito do lugar, mais bacana. Porque também conhece o mundo inteiro, né, Sábado? Aqui, aqui é o tal lance, né? Tem todo esse lance lá da bandeira, com o lance... Rola tanta zica com a gente que o pessoal... Mas não vai rolar, não vamos falar... Peraí, eu sou... Eu sou... Pesticiosa. Não vai rolar, não é sobre zica que a gente vai falar. A única zica que vale entrar é a da Mangueira aqui. A gente vai fazer um Disque MTV, que eu tenho certeza tem sepultura na parada. Eles não vão poder ficar o programa inteiro, que eles têm que fazer um show. E eu vou tentar arrancar. Que surpresas vão ter nesse show? Porque tem muita gente que já não conseguiu comprar ingressos. Que já estava ficando difícil no final de semana. Na segunda tinham poucos ingressos à venda. Essa altura é o Campeonato 6 e lá vai... Lava uns coquinhos. Não tem mais ingressos para comprar. Então você pode contar alguma coisinha do show. Só que antes a gente emenda na parada. Durã, Durã e Milton Nascimento com Breath After Breath. Finge que não viu. Guns and Growsers? Só no... Só aqui. Que mandaram todo mundo sair da área deles. Passaram longe deles, né? Graças a Deus. Não perdeu nada até então. Nada. Comprou o bar, tá muito mais legal. O que que tem de... O que que tem de surpresa então nesse show assim? Que a galera que não foi, fora eu, que não deu pra comprar ingresso. Que já tá lá... Não adianta, eles compram ingresso, mas eles já estão lá desde manhã na fila. Porque o grande barato é ficar no espremedor lá na frente. Uma vinha só, alguma coisinha assim, só de leve. Tirando o que rola de imprevisível que nem a gente sabe, né? Claro. Igual, né? Não vamos comentar o que que já rolou. Sempre acontece alguma coisa. Tá no tempo. Tem, vai ter uns dois tipo caiobas com distorção que a gente tá fazendo, com guitarra e tudo. Que no disco é instrumental, né? Com violão. Aí a gente não quis entrar num pique... Um plug. Um plug ali, um plug ali. Não dá pra fazer um plug no sepulho. Aí a gente faz com a guitarra mesmo, com a batera tudo amplificado. E tem um lance que o Cosio está abrindo, então a gente deve dar uma... Isso é grande novidade porque até segunda-feira não se falava de ninguém pra abrir. Pelo contrário, a gente falava não tem ninguém abrindo, são só eles, são só eles. Então os brothers da gente de um milhão de anos atrás, quando a sepultura começou, os caras já estavam na batalha também. Então acho que merecido. Mas não tem assim nenhuma... E não tem alguma participação especial assim, João Gordo e sua entrada relâmpa o... Eles foram pra Europa, cara. Não estão no Brasil? Não. Não ia ter. Se sua entrada... Quando você vê, você fala, cadê o cara? Já foi. Era o João Gordo. E alguém dos titãs... Deve ter uma jam, né? Com o Cosio. Vamos ver o que a gente vai fazer. O titãs fica pra turnê na América Latina. Sobre essa turnê da América Latina e sobre a volta, aí eu tenho um presente pra te dar. A gente fala já já. Porque agora tem skunk. Vocês viram os caras tocando no Hollywood? Puta, eu não consegui ir, foi domingo. Foi no dia seguinte, foi no dia seguinte. Foi no dia seguinte, foi no dia after total, né? No day after, aquele show, não foi um dia muito positivo. Então eu acabei ficando no hotel. Acho que todo mundo, né? Acho que ninguém foi no show. Então assiste agora, eles têm um trabalho bem legal. Skunk e indignação. Tem que dar certinho, tem que tirar nota 10, porque aí vocês conseguem voltar. O dia que eu vim com o cara, ele virou pra mim, nem sei quem foi. Foi alguém aqui dentro da MG, ele virou pra mim e falou, pô, sepultura, esse cara tem que fazer um show, uma turnê aqui no Brasil. Afinal de contas, é uma banda internacional que canta em português legal pra caralho, então vocês, como banda internacional que canta em português, por favor, você aí, o Other Brothers capricha, porque essa turnê vai ser um arraso, aí a gente faz aquele projeto, Gastão on the road com sepultura. Oitava posição, oitava não, já estamos na sétima posição, você viu os caras apresentando vocês no top 20 no outro dia, ele falou bonitinho, né? Eu não sabia que banda que era. Aquele era Ace of the Base, como diz o Faustão, e esses são os caras Ace of the Base que estão entrando aqui na sétima posição, e eu garanto, ainda tem sepultura hoje em videoclipe no GizCMTV. Tá vendo? Eu achei essa aqui, ó. Essa daqui, você já dou pra ele, a outra também dou pra levar pra Vânia, né? Isso. Pra Valória. Olha que bonitinho, você não viu ainda, eles já conheciam. Olha só. Ele ficou, ele veio. Ele tá aí, meu. Ele tá aí. Vai de novo. Essa cena já tá se tornando, eu tomo dois presentes pra você. Porque amanhã ele vai dar a capinha. Amanhã ele vai dar a stage da aí. Amanhã ele já tá tocando. Amanhã ele vai... Amanhã é stage dive do Zion, primeiro. Amanhã não é hoje, menino? Tô louco? Daqui a pouco. Amanhã você vai tocar lá em casa. Lembra que a gente combinou aquela festa, a Gastal, todo mundo, a galera... Amanhã é ressaca da galera que foi no show. Não, vamos fazer aquela festa lá em casa. Mas hoje, daqui a pouco, agora. Zion, então, era outra surpresa. Zion no Olimpia, dando stage dive ou tocando guitarra. Fora esse assunto todo que a gente tava falando, show, metal, paz e amor, o resto tá tudo em cima. Beleza. A ruiva continua linda. Ela veio e ficou. Tá em casa, tomando quantos cachorros. Não, qual casa, né? A casa de lá. A casa de lá. Tomando quantos cachorros. Também. Ficou ou veio? Polícia Federal ficou lá. Meninos estão soltos. Camburão. A sua, Glória, tá aqui. Junto com o Zion e o Andréas. Polícia Federal. Olá. Olá. Então, bom show. Comportem isso que eu vou estar lá vendo tudo. As meninas são barbas. Elas que ligam a gente quando vocês estão fora fazendo turnê. São elas que abastecem a gente de informações, sepultu. Eu puxo. Vocês não estão nem me ouvindo. Puxo mesmo que elas são bacanas. Bom show. Arrasem. Arrebentem. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre o Refuse Brasile. Na época você reclamou de ter câmera lá gravando na sua frente. Agora quem já viu o produto pronto, emplacando aqui direto. A gente reclamou de novo. De novo? Não, é que na primeira cópia que os caras mandaram estava uma bosta. A gente teve que quebrar o pau com os caras de novo. A gente ficou puto que o produtor, né, que é o cara que fez o Range Against the Machine, ele sumiu, cara. Ele simplesmente desapareceu no mundo, assim. Ninguém achava o cara. Aí, meu, o neguinho ficou mordido, né. O cara vem, né. Na hora de finalizar o material, cara. É, na hora de editar, que é uma parte bem importante do vídeo, né. Botar tudo que os caras filmaram aqui. Naquilo é bastante. E os caras não filmaram o orgasmatron, que tinha, que o público foi, né, que foi o mais legal, todo mundo pulando. Esqueceram de filmar aquela música. Então teve uns pau rolando no processo. Não contratou a gente, né. Aqui, tanto talento aqui dentro. Aqui, ó. Ah, você não gravou o orgasmatron? Eu tava lá, meu. Meu câmera gravou tudo. Próxima vez esses contratos aqui brasileiros, tá. A gente teve que encher de porradaria, né, das... Mordeu, gritou. Coreia e tudo. Mas posso lhe garantir que o fã-clube e a adjacência se amarrou? Não, ficou legal o vídeo, meu. Ficou bem legal. Ficou um, acho que, o vídeo mais violento que a gente já fez. Inclusive tem uma história engraçada. A MTV americana contou os atos de violência do vídeo. Tinha 52. Ah, comparam a gente desse trabalho. Aí teve que mudar pra 32 pra passar lá. Ah, é? Então tá passando lá que tem 32. É uma questão cabalística, entendeu? O que tá passando lá tem 32. 20 violência mesmo. Então, faz favor, você confere aí pra gente ver se esse vídeo nosso, sua cópia é americana, tem brasileira. Não, 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 não. Mas eles são bonzinhos. Tem umas colegas minhas de trabalho, que não é só o Silvio que tem, eu também tenho. Que elas contam tudo direitinho pra mim. Cartas à redação. Quinta posição. Bom show. Vocês podem ir, que eu tô indo atrás com certeza. Sepultura Refuse Resist. Sepultura. Toda a fúria de uma das melhores bandas dos últimos tempos. Única apresentação, dia 26 de abril no Olímpia, em São Paulo. Ingressos à venda no local. Promoção exclusiva 89FM. A Rádio. Promoção. Promoção. A Rádio. A Rádio. Obrigado.